A Clínica Oral Nóide Pé é uma clínica que eu venho para sofrer algumas necessidades de alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consegue encontrar em muitos contos. Que possam vir nos visitar, terão os contactos da clínica e estamos à nossa espera. Oralnet, a solução para a saúde de qualidade. Colombiano é Tosteano, é RPL. É o teu primeiro ronde, seja bem-vindo. Fumei que é todo teu, nigga. É assim, 30 de abril, dia da minha apresentação, vocês devem estar a se perguntar cadê as grades dos garrafões de vinho. Nem sequer vim com as cotas, eu não vim bater as portas. Tô aqui pra te foder com palavras, faz morrer com barras. Eu vim aqui bater as bolas, você foi aqui bater as botas. Quando eu começar a deixar cair aqui barras, essa merda vai tremer. Tipo, 4 graus na escala de Richter. Eu sou o dono das linhas clássicas 4-4-2, 4-3-3. Ao invés de adversário, você devia me olhar como mister. Não pode haver comparação entre Mico Bo, pós último fodido que veio contra Mico Bo. Triplo sentido é eu concorrente, matar essa concorrente, concorrente. Nesse momento você a derrota estarão lado a lado. Vou vos colocar numa posição adjacente, não serás rainha na T10. Eu tô aqui pra te estragar o A no gel. Vou te fazer sentir o mesmo que o adjacente. Eu tenho panches doce, tipo, colocar uma posição adjacente, não serás rainha na T10. Eu tô aqui pra te estragar o A no gel. Vou te fazer sentir o mesmo que o adjacente. Eu tenho panches doce, tipo, coloquei no breu da marmelada. Com caco, te pico várias vezes no corpo só pra ouvir os teus bratas a dizerem que são os amigos da picada. Se cair hoje, dia 30, isso não será novidade pra quem tá acostumado com salários mensais. Toma aí, vocês traficam folha de pelvite ou areia do deserto. Porra, eu não consigo associar máfias mucubais. Sairás daqui com macas, com marcas, deitado na maca pra qualquer um dos hospitais. Porque se eu puxar a faca, madafaka, posso te picar mais, às vezes menos. Devido o teu corpo, matemáticos aplaudiriam, pois eu estaria a te fazer jogo de sinais. Eu nas batalhas trago banches. Estou a arrastar vários bumayês comigo. Olha bem pra mim, verás que eu não tô a brincar. Tá tipo, meu pai me pôs de castigo. Vou vencer esse mamu. E isso, tá ficar claro aos poucos, como alguém que sofre de vitiligo. Minhas batalhas não são assim. Sempre que eu rimo é, Bué de pães. Estou a arrastar vários bumayês comigo. Olha bem pra mim, verás que eu não tô a brincar. Tá tipo, meu pai me pôs de castigo. Vou vencer esse mamu. E isso, tá ficar claro aos poucos, como alguém que sofre de vitiligo. Minhas batalhas não são assim. Minhas batalhas são quem perde. Corta um braço. Meu último adversário foi o Cotingo. Bom a falar. Eu tenho panches doces. Tipo, coloquei no preto a marmelada com caco de pico várias vezes no corpo. Só pra ouvir os teus bradas a dizerem que são os amigos da picada. Mas parece o rádio pequeno do meu avô, Geu. Você também só funciona a pancada. O colombiano é especialista em desminagem, pessoal. Eu vim desativar essa mina da temporada. I am the shit. Eu sou a... I am... I am the shit. Eu sou a merda toda. Se me pisas, obrigatoriamente vais ter que lavar os pães. Eu sou o melhor e nem esperem que eu mude de posição. Eu tô a me inspirar no peru dos cães. Tão de braça. Ei, braça. Tão de braça. Ei, braça. Se prepara pra vir recolher a tua irmã, Prozela. Vai precisar de ajuda pra conseguir votar no banjo. Relaxa contigo. Não preciso arma. Não tenho problemas em bater mulheres, Geu. Eu sou da mesma cúpula com o bem-vindo Magalhães. Isso é uma... Batalha agendada. Quem me conhece já sabe que eu vou bater. Tipo um veículo que um cego é quem conduz. Pingusso. Não tem noção do quão grande eu sou, de onde eu venho. Me colocaste contra esse pirralho, você me reduz. Não importa, atrás. V-gang. Família Time Time. O objeto usado pra crucificação. Eu derrubo cruz. Se eu mornar e mandar uma barra sério nesse teu gladiadorzinho, ele desaparece. Minhas barras têm poder. Estão a competir com o sangue de Jesus. Esse filha da... Esse filha da puta, fala que vai me romper. Cruzo as pernas. Palito nos dentes. Relaxa. Porque são só falácias. Astrólogos descartam essa possibilidade. Porque sabem que eu cuspo buraco negro. De engolir é de leve. O que eu cuspo consegue engolir uma galáxia. Tens que ter o Escobar como exemplo. Nós do governo colombiano somos assim. Te deixamos só te dar. Permitimos uma certa audácia. Mas quando nos dê na telha... Pum! 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 Esse filha da puta, fala que vai me romper. Cruzo as pernas. Palito nos dentes. Relaxa. Porque são só falácias. Astrólogos descartam essa possibilidade. Porque sabem que eu cuspo buraco negro. De engolir é de leve. O que eu cuspo consegue engolir uma galáxia. Tens que ter o Escobar como exemplo. Nós do governo colombiano somos assim. Te deixamos só te dar. Permitimos uma certa audácia. Mas quando nos dê na telha... Pum! 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 Exaniquilado porra. Eu sei bem como acabou. Par com a máfia. Se pensas em fazer... Ei! 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 Esperança da costa. Nesse governo, você não vai fazer porra nenhuma. Excelentíssima vice. Eu nem queria fazer isso contigo. Mas tu a ser obrigado a rapar. Igualzinho a um dread que tem calvície. Comigo será sempre assim. Se o adversário estiver forte, será um clássico. Se estiver fraco, será um massacre. Trago golpes como o dong e baque, remates como o do balaque. Aqui apanhas piripaque. Já disse que eu sou mister. Perguntem o guardiola. Quem é o pioneiro em linhas com tic tac? Parem de me meter a resolver problemas de criança. Meu nome não é Inaki. Lanço bombas como no Iraque. Eu lanço bombas como no Iraque. Cada barra é um boom contra a tua claque. Sem rodeio com os adversários. Eu parto pra cima. Nunca espero que o Kakashi ataque. Não te safarás dessa fornalha, Mezaki. Não te safarás dessa fornalha, Mezaki. Eu sou bué street e nota-se pelo sotaque. Todos os olhos em mim. Tô a fazer aqui gajos lembrarem o Tupac. Fáque. Quando eu escrevo, viajo e trago bagagens. Há cinco minutos atrás eu tava numa sala de desembarque. Eu sou o número um dessa merda. Nada contra os atacantes, mas por ser fã de barras Eu prefiro ocupar o lugar de um goleiro. Tô em rima e não são fiches nem profundas. Acredita, miúda? Tás a falar com o marinheiro. Não se ofenda, só te... Eu tô aqui pra disparar contra quem anda a vos dizer pra parar. Eu vim assaltar os dreads que andam a vos meter a assaltar. Tão a ver os juiz que aqui coçam. Quando me ouviram, começaram a se coçar. Pois eu sou o gladiador que na batalha de estreia Obrigou a organização a se organizar. O que eu escrevo é lei. Eu decido os que vêm e os que vão. Eu sou o escrivão. Deus tava a perder uma aposta de duplo comigo. Batoteiro mandou Dalila cortar o cabelo ao marido. Só pra aplicar uma sanção ao sanção. Senhor, acionaste a tropa à toa. Essa confusãozinha. Era peças polícias da rua. Não precisavas acionar um antimotim. Se com máfia que tava duro pra ganhar. Só rimei dois minutos no terceiro ronde. Imagina com ela assim. Fly, se prepara pra gritar. Time, time. Não tô aqui pra gastar. Barras à toa no meu terceiro ronde. Só vou rimar um minuto. Aqui na liga já não pisas ninguém. A última vez que passaste por... Foi quando o motorista decidiu subir um viaduto. Desculpa lá, menina. Desculpa lá, menina. Mas você não escreve nada musicalmente. A tua competição seria com o Sanguito e o Nanuto. Colombiano contra a Geo. Xiii. Isso é sexo D4 com o Maná. Fly, táz a me obrigar a baixar muito. Fly, táz a me obrigar a baixar muito. Isso é coisa pra adultos, não é pra putos ou pra miúdos. Fazes mal essa merda, por isso é que me causa repúdio. Você tá trazendo similitudes previsíveis. Tás a mandar trocadilhos sem conteúdo. Perceba que duplo sentido não é pra burros. Antes de meteres na batalha ou ires para o estúdio, estúdio. Não é possível que eu só tô na liga agora, pois é. Não é possível que eu só tô na liga agora, pois é. Muita qualidade que eu esbanjo. Tuas letras são podre. Tudo minhoca. Sorte tua, calhaço com alguém que adora alfabetizar. Marmanjo. Morro pela tropa. Não estraga nada. Até porque se estragar eu arranjo. Então se brincas com os meus, eu toco nos seus. Vais pensar que eu sou um DJ do Boda dos Anjos. Ei, ei, ei. Pode se esforçar, boé, mas no fim será. Ei. Ei. Pode se esforçar, boé, mas no final será. Máfia fica. Colombiano avança. É uma pena que a posição que estás não te permite ver que cada barra que lança a cabeça do júri balança. Vou estragar com a tua carcaça, caraça. Gosto de resolver com o dono do carro, não com a carraça. Quando vi que és meu adversário, eu disse, fezada. Tipo, encontrar cumbu sem querer na calça. Pedreiros afirmam. Oi, meia. Free, por falta de fazeres manutenção, a minha aparição abalou as estruturas desse movimento, Deixe a liga na mesma situação que os prédios dos lotes no prenda Chame os bombeiros para colocar essa área em isolamento O momento da retirada é agora Ei, retórico, especialista Evacue toda a equipa dos reis de rompimento Quanto aos gladiadores Ninguém lhes avisa, eu vou demolir essa porra com todos os filhas da puta aí dentro Quem gritou? Você disse que maltrataste uma Rússia Aquela Rússia está debilitada e é a mesma que há um ano não consegue acabar com a guerra na Ucrânia Ei, ei Segundo round Esqueçam ainda o Elinga Organização, apague as luzes G1C Nesse momento estamos em Medellín Num gueto dez vezes mais perigoso que numa lueca Paraíso ou na Capuchiba Não estás aqui a turismo Foste capturada por ser bufo X9, fofoqueira Localmente, pessoas como você aqui chamamos de El Chiba Estamos a te complementar já com cronhadas da cabeça Botas do peito Vais pensar que estamos a te tratar jiba Podes gritar Podes gritar Do babulo Ninguém vai responder Uou, uou, uou Porque o grito dos cientes na Colômbia é Arriba, larriba Se pensas em fazer aqui uma virada Eu chego e coloco-te em cima uma peruca Ao me enfrentar estás a cavar o teu próprio buraco Estás a se comportar igualzinho a um cafuca-fuca Eu gosto de dar palmadas Habito de um wiki-batuca Barai no caçule Depois Relaxem isso Não são bornos Estou só a dar o guara-guara dos pelucas Brincadeira no parque Isso é linga Não é o lengo Estou aqui para te bater contra a parede Terminar com a brincadeira Estilo Akunandembo Equilibristas dizem que Numa arena mortal Você trazer cambalhotas é uma perca de tempo Satanás quando quer explicar o qual Quem tem a banda onde ele vive Ele mostra o meu caderno de barras como exemplo Deixei uma família até hoje Procurando pelo seu parente Porque o último que me confundiu sumiu Essa minha boca equivale a uma bazuca Último que veio com um fuzil Fugiu Barras clássicas que te fazem gritar Ih Vais encontrar várias no meu perfil Mesmo agora posso te falar de uma Que vai te fazer lembrar da ex-presidente do Brasil Eu Boa cabão Eu Eu Contra ti a confundição Com a da mãe da organização Porra eu não brinco em serviço Meu nome não é quimbito nem pimpão Entre nós não há comparação Você não chega aos pés tipo calção Eu não sou da tua geração Eu não sou da tua geração Porque o teu odio é o Benilão Eu sou contemporâneo do paizão Mas hoje são pioneiros dessa cena Tipo Boiti, doutor Romeu, extremo signo e mavendão Porra vou começar a te bater Porque Pra mim bifar tem que ter permissão Perceba cabrão Meu nome não é osso pra tá na boca de qualquer cão Ai, foi o primeiro round do colombiano Nice Colombiano, eu tô segundo round O mic é todo teu, niga Hoje Round 2 Pipo A minha missão nesse mambo é ficar marcado como o i mais foda do jogo O gladiador que foi expulso por má conduta Gasolina acabou, então dos quero Me larga, caralho Vou queimar esse fila da puta Vais cair hoje, dia 30 E isso não será novidade pra quem tá acostumado com salários mensais Calma aí, vocês traficam areia do deserto ou folha de Vovic Eu não consigo associar máfia aos mucubais Sairás daqui com macas És uma palhaça, podre, fraca Não teve graça deixares de lado o Coringa Mas manteres na Liga Lerquina Em todos os rondes, será assim, eu vou te for Só com a boca, rompimento Não, isso que eu tô a fazer é um Seminete na Georgina Tu não tens fogo nas barras Tu só tens fogo na tanga A última vez que bati na rocha Ajudei mineiros na lunda a descobrir a existência da camanga Eu até sou educado Mas o meu Flo tá a falar contigo sem maneira Tipo uma mãe acordar um filho com nanga Armada em barulhenta Atropela Atropela o que encontro na faixa miúda Te aconselho a usar esse apedonal Por eu ser bem quente e satanás Barrou a minha entrada no inferno Aquela foi a única vez que eu vi uma barra infernal Gê, eu trouxe grandes barras Tipo um jogo de futebol Gê, eu trouxe grandes barras Tipo um jogo de futebol americano Você trouxe barras pequenas Pensaste que seria uma partida de futsal Enquanto eu escrevo sozinho Vocês se passam linhas Tipo alfaiates a se emprestar em material Eu tô em movimento Bom a falar Bom a ouvir Adoro um bom diálogo Eu gosto de bater Colombiano e quei micro-ondas O Fly me ligou pra taquecer Quando é pra romper eu me pilho Não se chupo, não consigo Até porque já tentei buer Bife comigo, morre cedo É o mesmo que falecer ao amanhecer Conanga na reunião familiar Você aqui tem pouca coisa a dizer Eu vi que é péssimo nas barras Como o guarda-redes do Petro Hugo Marques Por isso é que eu entrei no game pra te bater E eu vou lhe bater mesmo Pois a força de gravidade não me permite levitar Vai sair daqui com uma derrota mais feia Com o presidente João Lourenço quando tá chorando Não importa o quão duro for o trabalho Que nem uma camareira eu faça dobrar Nessa batalha eu tô tipo Motorista do Rich ou do Yango Dizem eu tá me pagar pra te levar Podes, podes Boom, acabou Pode se esforçar, boi, mas no final será Máfia fica Colombiano avança É uma pena que a posição que estás não te permite ver Que cada barra que lança A cabeça do júri balança Vou estragar com a tua carcaça Vou te resolver com o dono do cão, não com a carcaça Quando vi que és meu adversário eu disse Fezada, tipo encontrar com o bull sem querer na calça Pedreiros afirmam que não estamos no mesmo nível Então vais levar talochas por causa da massa Que nem o dia da tua circuncisão Daqui Que nem o dia da tua circuncisão Daqui vai sair com uma péssima lembrança Pois vieste batalhar com uma vítima de pedofilia Eu sou fodido desde criança People, people A minha People Eu Eu tô em movimento E ainda que esse obstáculo tentar me parar Eu vou manter o percurso Anos atrás Galileu olhou pra mim Chamou isso de inércia Aqui serão Três rondes Trigo limpo Então não admirem-se daqui a meses Verem a Geu a fazer Consultas no Lucrécia Disseram que isso seria uma Disseram que isso seria uma batalha infernal Para o teu azar eu sou azar Deus do fogo para o antigo povo de Pérsia As minhas lines vêm quentes e com xindungo Harden, tipo James Barbudo da equipa de Filadélfia Ainda tô a te poupar Se um dia eu falei que me vences Usei o modo molecada, filho Foi de brincadeira Porque quando eu chego é fogo na casa Tipo um cubico que tem lareira Nesse meio só tem uma estrela Eu tô a te fazer lembrar da nossa bandeira És que nem apresentador de programas Tipo arco-íris ou ventos de sopro Quase ninguém vos conhece Me imutando no melhor momento da vossa carreira O que tem sobre o pescoço Tá tudo vazio Isso não é cabeça, é vasilhame Equilibrarias essa batalha Só em vez de rimas podres Gritasses Oh, shit, oh, time, time Cê não vou aqui passar defase Você vou aqui passar vexame Pensaste que chegarias longe na T-10 Eu tô aqui pra acabar com teu sonho Tipo alarme Nada de violência aqui Vais cair por letras Processamento do salário da Bangor Quem canta com notas e me ouve a rimar Dá conta que eu não escrevo com dor Em qualquer batalha eu venho com quase tudo Comportamento de uma mulher que sem ó Você sair do palco envergonhado E me deixar sozinho aqui rimando É a única maneira que tens de me deixar no show Nós somos os dois fiches Só que eu apresento dificuldades pra me comer Em tipo lambula Já você não Eis o MC Carapau Fane panche comigo não Quem bata rira O Jack Chan é eu Eu tô mais pro Steven Seagal Maiuia no semente só Isso também é China Tipo Macau Chamar esses bolos que calças de tênis É ofender a modalidade do Rafael Nadal Sua cadela Ladra Não tô a te mandar latir Estou mesmo a te chamar de gatuna Geo Eu sou um astro com boete letras Desconfio Que alguma barra minha Foi uma das primeiras coisas Com o astrônomo Galileu Rei dos rompimentos Não Rei dos rompimentos Não Vocês não deviam Lhes chamar de reis Vocês deviam Lhes chamar de reus Vossa sorte é que são Descobertos aqui no Elinga Pôs em barros como Papá Simão nos molemos Os gatunos nós Queimamos com pneus Tu não és Quem tens uma rocha fria Versão humana de um iceberg Tu não inovas Apresentas quase sempre a mesma coisa Tipo um bailarino de reggae Isso é Cem metros rasos Props pra medusa Que mesmo Sem ganhar uma temporada Por muitos É vista como rainha Props pra quem assumiu A personagem de bandida Na liga Não será qualquer palhaça Que terá coragem Que a hidratinha Lilith Aceitares que és feia É uma grande virtude Até porque És mesmo feia Sobrinha Beatriz Estás a vir bem Mas Eresa para as tuas Caminhadas Não se cruzarem Com as minhas Calma aí Mandei Quatro linhas Com o nome de Quatro gladiadoras Mas sabes por que Que não te citei Menininha Foste expulsa Do game Por isso é que Não estás Dentro das quatro linhas Só sacrificar Esse pobrezinho Nunca pensei Que eu faria Pacto por dinheiro Se eu me disse Pra subir Eresaíris Tens que matar alguém Calma aí Essa afirmação Não é do fly squad Isso tá mais pro profeta Bem-me Samuel Pra um quimbandeiro Me enfrentas Acabas com a cara gorda Podes ser Confundido Com um quimbandeiro Porque eu transformo Pães Com pães Pães Com pães Quem vai entender Bem Se as minhas barras São espadeiros Estás a ser mais alvejado Que o fifty cent Sairás daqui Com mais tiro Que o mosquiteiro Pupul Tuas pernas Bamba Faço dueling A jamba Olhas pra mim E verás a fúria Do Jonas Malheiro Acidentei a poucos minutos Antes de chegar aqui Eu tô ali bater Depois de bater Por não ser conhecido Segurança Acidentei a poucos minutos Antes de chegar aqui Eu tô ali bater Depois de bater Por não ser conhecido Segurança Tentou me barrar Eu lhe empurrei Pra entrar, pipo Eu tô ali romper Depois de romper Casado Não saiu de casa Sem sexo Então entendam que Eu tô ali foder Depois de foder Ei linda Não deu conta Que tá a ser devorado Calma Eu tô a te comer Depois de comer Isso é 23 de março Nita contra as frápolas Em pleno Quando cubango Eu sou o guerrilheiro Que passa o tempo Lá na mata Me conhecerias bem Se ouvisse as músicas De te talando És uma pena Que não percebas De o que eu tô falando Porque se eu mandar As minhas barras Contra o teu corpo Vai sair daqui Todo marcado Tipo Tiraste uma soneca Anuluando Eu tenho poucos corpos Escondidos no guarda-fato Porque os meus Eu não acumulo Eu sepulto Considero que Tás a fazer um louvor Pois Tás a direcionar Rimas ao senhor Então Esquece o rompimento Tamo diante de um culto Tás a gastar munição em vão As balas aqui Vêm em vão Tipo Tás a disparar Contra um vulto Eu tô a usar Descrição Na minha descrição O objetivo é te matar E focando no Cássio Ativei o modo Assassino oculto Então Bye bye Tunda Antes que eu Corto o tomate Bimbo Eu tenho Poetas relíquias Na cabeça Minha competição Não é com esse palhaço Minha competição É com museus Porque ateus Ateus Curvam-se a mim E dizem Que eu sou um deus Com museus Eu sou que nem Folha de louro Já estive no meio De bons E ninguém me comeu Meu nome nas batalhas Meu colombiano É gueto Por isso é que vocês andam a me dizer que o gueto venceu Vem pra mim 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 Pipo Então Bye bye Tunda Antes que eu Corto tu uma tumba Eu tenho uma rima Uma tumba Que se manda pra ti Vaz pra tumba Não confunda Porque eu rimo uma cumba E minhas barras são tipo Pano preto da velha Uma bunda Te mato aqui Pessoas Verão teu espírito A trabalhar na lunda Não gosto de paz Mas uso paz pra cavar Tuma cova profunda Se eu mandar chuva de barras O Elinga inunda Não dá pra brincar com crianças Aqui é puxão da orelha Bico da bunda Contra mim Você chumba Pois aqui Só sei mambo fixe Minha cabeça tá competindo Com a praia da minha bunda Pessoal Desculpa se Ofendi aqui Gritei no palco É só desse jeito Que esse Game over Quadrado Bola L2 Baixo Fatality Caralho Game over Amém 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 Amém